Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo de experiências bizarras. Eu estava dando uma olhada nos comentários até que eu cheguei em um comentário que me pedia para misturar a massinha Play Doh com tinta. Só que eu trouxe aqui tinta neon. Aí nós vamos fazer essa massinha, vamos misturar com a tinta neon. Então, primeiramente nós vamos escolher uma tinta. Qual que você acha melhor aqui? A rosa? A rosa porque essa aqui é verde, então acho que é rosa. Rosa porque é um contraste maior com o verde aqui. Aí fica melhor para poder a gente ver a diferença das cores. Então deixa eu abrir aqui a nossa massinha Play Doh para... Vamos... Calma aí, que eu sou meio desastrado para certas coisas. Deixa aí... Beleza. Aqui está a nossa massinha Play Doh. E agora nós vamos colocar no liquidificador. Sai! Grudou. Grudou. Calma aí que eu vou ter que tirar assim manualmente. Porque, né... Acontece. Tem vezes que sai direto e tem vezes que não sai direto. Dessa vez não saiu direto. Pronto. Aqui está a nossa massinha verde e azulada. Não sei o que é essa, mas é uma cor bem bonita. E agora nós vamos colocar a nossa tinta neon. Nossa tinta neon rosa. Vamos abrir aqui a tinta neon rosa. Vamos misturar agora aqui. Calma aí. Olha! Olha que bonito! Beleza. Não vou botar muito para não ficar muito mole a nossa massinha. E agora... Dora! Pega também aqui esse pé de maçã para não engolir. Você adora essa lente. Vai! E agora nós vamos misturar a nossa massinha com a nossa tinta neon. E vamos ver o que acontece. Beleza, galera? Vamos lá! Três, dois, um... Ativando! Calma, deixa eu pegar aqui. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu misturar direto aqui essa massinha. Que ela ficou muito... Acho que eu coloquei muita pouca tinta, talvez. Não sei. Vamos ver aqui. Será que você coloca mais tinta? Deixa eu botar mais tinta, então. Ixi. Calma. Deixa eu botar mais. Se ainda tiver mais aqui, nem tem mais. Sai, sai, sai. Olha, tá bonito essa cor, né? Só que eu tô jogando as paredes do liquidificador aqui. Eu sou meio... Pronto. Vamos ver lá. Acho que agora foi. Vamos ver. Minha mão tá toda suja de tinta. Ficou meio verde. Deixa eu tentar pegar aqui. Aí eu vou pegando aqui, fazendo uma mistura mesmo com a mão. Assim, aí a gente vai vendo como é que ficou. Pera aí. Então, galera. Aqui nós estamos aqui. Vamos tirar do nosso liquidificador a nossa massinha com tinta. E eu vou tentar misturar manualmente aqui com a nossa tinta pra ver o que acontece, tá? Nossa, ficou uma cor bem legal, assim. Misturando um rosa com esse verde aqui. A gente pode ver como é que ficou. Olha aqui. Ficou tipo... Deixa eu ver se eu ainda pego mais um pouco de tinta aqui. Aí a gente pode misturar e depois nós vamos lá pra luz negra. Vamos ver? Pronto. Agora, vamos lá. Vai ficar roxa. Nossa, minha mão tá toda rosa. Lembrando, não faça isso em casa, beleza, galera? Porque senão vai sujar muito aí. Apenas olhe com a gente aqui. Olha a minha mão. Vamos ver aqui mais. Se puder, se tiver, né, tinta aqui. Será que a gente mistura mais alguma cor? Com laranja? Eu acho que seria legal? Eu vou colocar o laranja aqui. Pra gente ver como é que fica o laranja. Vamos lá, laranja. Mostra que você mostra o poder da sua cor. Misturou tudo. O que eu fiz aqui? Nossa, galera, olha isso. Ficou? Tava tão bonito agora. Ficou tão feio. Mas tudo bem. Faz parte, né? Depois que misturamos com o laranja, nós vamos misturar agora com esse amarelo aqui, super bonito. Vamos ver a cor aqui, como é que vai ficar. Deixa eu abrir isso aqui, que tá difícil. Pronto. Vamos colocar um pouco do amarelo aí. E agora nós vamos ver como é que vai ficar a nossa Play Doh colorida. Deixa eu colocar um pouco aqui. Opa, mais um pouco de amarelo. Beleza, vamos lá ver. Fazer uma mistura aqui muito louca. Vamos ver como é que vai ficar. Opa, vai lá. Mistura. A gente pode deixar pra não misturar tudo, pra fazer só a cor assim. Deixa eu colocar aqui, ó. A gente pode colocar assim. Mistura o laranja. Aí não mexe, não mistura muito, porque senão vai absorver a cor e vai ficar só uma única cor. Não quero, quero que fique bem colorida assim, sabe? Deixa eu fazer assim. Agora o rosa. De novo, sem dar sobra. Volta a rosa. Volta a rosa aqui. Aí a gente mistura assim. E o verde, por final. Eita, botei muito verde. Muito verde, muito laranja. Ficou bem louco. Pega ali, pega ali, aqui. Misturando. Então, galera, essa foi a nossa pleito. Misturada com tinta. Olha como é que ficou a cor dela antes. E a cor dela agora. E a mão tá toda colorida. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. E mandar sugestões pra gente nos comentários dos vídeos. Um abraço. E falou! E falou!